Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao De Mente Pra Mente, com o Júlio Pascoal. Hoje com um convidado super especial. Ele é escritor, poeta, educador, que leva a unidades prisionais e escolas ressignificação de vida a partir do seu cordel, da sua arte. Por favor, recebam com muito carinho, meu querido amigo, Edgar Lins. Hoje com um ser que eu sou muito fã também. Vocês sabem que esse espaço aqui é da gente trocar ideia com pessoas que a gente gosta, que tem resultados diferenciados em suas áreas. E eu estou aqui, por favor, recebam com uns aplausos daí, porque eu já vou aplaudir daqui meu querido parceiro, poeta, Edgar Lins. Salva de palmas, aê! Eita, que maravilha! Olha, Edgar, as pessoas estão aplaudindo. Você está ouvindo daí? Claro, mestre. Claro. Meu querido, muito bem-vindo, querido. Obrigado por ter assim, esse, puta que, esse espaço que é nosso, a gente bater palmas. Muito bem-vindo, querido. Ah, bom demais, mestre. Vou até, eu vou até começar com a poesia, viu, pra gente já iniciar esse processo, viu? Fica à vontade. Nos versos que eu falo, eu peço atenção, pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele, o mestre Jesus, seguindo, eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender pra poder ensinar. De patos eu sou e me chamo Edgar, carrego também no meu nome o Diniz, eu canto os meus versos, assim sou feliz nos dez galopos na beira do mar. Eu vim pra educar, esse é meu papel, cumprir a tarefa que eu vim pra cumprir. Eu sei do caminho que devo seguir, projeto de vida educando em Cordel. O bem é o irmão, é o tesouro fiel, e quando partir, é o que quero levar, no céu, no sorriso, mãinha encontrar, dizer que ela foi o meu anjo, meu guia, voltar outra vez pra fazer poesia nos dez galopos na beira do mar. Agora foi, mestre. Uhul! Mais palmas, eu sei que você tá querendo aplaudir daí. Pode aplaudir. Você que tá assistindo, a pessoa tá assistindo, escutando, de onde quer... Olha, Edgar, gente, nosso podcast está internacionalíssimo. Olha, nós estamos agora no nosso segundo episódio, e tem um monte de gente assistindo de vários lugares do mundo, dando feedbacks, dizendo que tá batendo palma mesmo quando a gente faz aqui, as palmas vindo com a gente, aprendendo, trocando. E, cara, mais uma vez, deixa eu lhe falar uma coisa que eu tava falando em off aqui. Quero lhe agradecer, antes de qualquer coisa, né, agradecer apenas por você ter... Apenas que é muito, na verdade, né? De você ter estado aqui, ter se disponibilizado, seu tempo, sua agenda lotada, pra poder estar aqui conosco. Mas o agradecimento é outra coisa. É uma coisa que eu tenho muito... Sabe, isso faz meu coração dar aquela esquentadinha, sabe? Que é obrigado por você compartilhar a sua arte com o mundo. E aí as pessoas vão entender. Já entenderam que o nosso querido convidado de hoje, ele é um poeta. Vocês vão entender o que ele faz com poesia. E isso é sensacional. Daqui a pouco vocês vão entender o que ele faz, por onde que ele anda. Mas agora, gratidão. Gratidão, querido. Gratidão por compartilhar conosco, com o mundo, a sua arte, o que tá na sua cabeça. Porque você poderia estar aguardando. Massa. Então, obrigado. Não, é verdade. Não, ótimo, macho. E gratidão é até uma poesia minha, viu? Você falou, olha aqui, ó. Gratidão, macho. É uma palavra maravilhosa. Assim, eu... Júlio, eu trabalho com poesia, né? Eu trabalho com palavras. E, na verdade, eu me preocupo muito com as palavras. Sim. Eu acho que a gente, às vezes, solta palavras que não necessariamente devia soltar. Porque quando a gente diz uma palavra, essas palavras, elas estão lá no universo. Ah, sim. Elas estão andando por ali. E, querendo ou não, a gente vai captando essas palavras que estão no universo. E você me disse agora, nesse início de live, duas palavras que eu achei muito massa. Uma é gratidão. Eu acho essa palavra, assim, é como se ela fosse uma oração em várias religiões. Cada um tem sua religião. Mas a gratidão é uma prece que cabe em qualquer uma delas, né? Verdade. E outra palavra que você me disse que eu achei muito massa e que eu ainda não tinha atenado para o sentido dela. Que é a palavra propósito. Como eu não tinha atenado? Porque a gente sempre atena na palavra propósito. Quando diz assim, você tem um propósito, né? Você tem uma missão? Mas aí eu lembrei de um formato que a gente usa essa palavra. Quando eu diz assim, mas tu fez isso de propósito? Então, é uma palavra que tem dois significados. E quando a gente diz assim, você fez isso de propósito, você pode ter de fiz de propósito, né? Fiz de propósito, né? Que eu queria fazer isso. Intencionalmente. Então, intencionalmente. E que a gente possa fazer, assim, dar vida de propósito, né? Com objetivos, com intenções, né? E às vezes a gente usa de propósito de outro formato, né? Como que ele diz assim, eu fiz de querer, né? Mas um querer é bom, rapaz. Então, vamos fazer da vida um propósito de propósito, né? Que massa! Então, foda-se. Estávamos aqui, recebemos hoje. Vamos encerrar já. Encerramos porque já foi. Pô, que legal isso. Ó, intenção. Intenção, inclusive no meu último livro, eu falo sobre intenção. Eu falo de intenção exatamente nesse ponto, sabe, Edgar? Eu acho que... Eu acredito, acho, acredito que... E é esse o meu trabalho no mundo. É ajudar as pessoas a fazerem de propósito, sabe? A viverem de propósito. A buscarem seu propósito de propósito. A fazer de maneira intencional. E fazer porque quer fazer, sabe? E buscar recursos para fazer. Obviamente, às vezes, a gente não tem recurso, né, Edgar? A gente sabe fazer alguma coisa. A gente gosta de fazer alguma coisa. Tem intenção. Mas não tem recurso para fazer, velho. E aí, obviamente, a gente vai conversar de várias formas. Você é um dos caras que incentivam muito o recurso. Você ajuda as pessoas. Você é uma educadora. Gente, vamos lá. Eu já estou dando spoiler aqui. Edgar, por favor. Para quem ainda não lhe conhece, que são poucas pessoas. Mas para quem vai reforçar aqui. Quem é Edgar Diniz? Aí pra gente. Eita, vamos embora, mestre. Olha, Edgar Diniz, ele é um cara que nasceu em Paz, na Paraíba. E que veio para o Recife, né, há um tempo atrás. Vou dizer o tempo atrás para a galera não ficar dizendo qual é a idade do poeta, né? Mais um tempo atrás, vim para a capital, né, que antigamente, digamos, antigamente o pessoal vinha para a capital para estudar, para trabalhar, né? Hoje, graças a Deus, vivemos outro formato. O interior já não é mais um interior de 20 anos atrás, né? Verdade. Então, eu vim para aqui estudar e trabalhar. Aí, fiz história, né, na antiga Funes, infelizmente a faculdade encerrou, mas fiz história na Funes, fiz pós-graduação em História do Nordeste, e lá, encontrando amigos da caminhada, eu encontrei um grande amigo chamado Paulo Moura, que era pesquisador do cangaço, estudante também. E ele era poeta cordelista. E a gente sempre ficava trocando ideias com poesia, né? Eu já era poeta, poeta no sentido de que eu fazia uns versos aleatrólis. Aí ele disse assim, é porque tu não transforma essas tuas poesias em cordel. E eu disse, rapaz, como é que funciona o cordel? E ele me ensinou a questão de métrica, né? O cordel tem todas umas regrasinhas dela. E eu adentrei nesse universo do cordel. Aí eu não consegui mais sair. Na época, não consegui. O problema não é esse. Quando você entra, não consegue mais sair. O problema é bom. Aí na época eu fiz um projeto, né? Na época eu era... É questão de propósito, vamos lá. Na época eu era representante comercial. Eu trabalhava com acessórios de carro. E era um trabalho que ele dava uma imagem legal. Digamos, eu não sei se a palavra é essa, mas eu vou usar essa palavra legal. Socialmente, você está falando. Socialmente. Só que para mim, não era aquilo. Não era aquilo. Era algo que dizia assim, Edgar, você está, mas não é. Não é aquilo. Como é que você... Como é que isso batia em você? Como é que você sentia isso, Edgar? Como assim? É porque os ambientes que eu ia, que eu ia, assim, era um ambiente... Claro, né? Estou trabalhando com carros, com acessórios, com essas coisas, então, querendo ou não, é um ambiente mais capitalista, um ambiente que tem muito a questão do ter, a frente do ser, né? Sim, sim. Então, tem algumas características, assim, que eu dizia, pô, não é isso. E quando eu adentrei nesse universo da poesia, aí, na minha mente, assim, lá na faculdade, veio uma palavra, uma frase chamada Educando em Cordel. Eu disse, poxa, que frase é essa, né? Porque, tem um poeta chamado João Paraibano, que ele diz uma frase, que essa frase, eu uso muito ela como uma bandeira para mim, assim, sabe? João Paraibano, ele disse assim, às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto, e eu digo ao povo que fiz, nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Que legal! Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, às vezes, existem situações, às vezes, existem coisas, palavras, que você faz ou que você diz, que você diz assim, foi eu. Mas é tu e o universo que está conspirando, entendeu? Porque nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. É porque tem muita coisa que são ditas para tu dizer, né? Aí, dentro disso, surge essa palavra, educando em Cordel, essa frase, e eu disse, poxa, isso vai ser um projeto. Aí, eu fiz esse projeto, mandei uns editais e foi aprovado, e esse projeto me deu pontapé inicial para dizer, poxa, eu tenho o dom, né, da poesia, da educação, vou atrelar a isso e vou começar a trabalhar na área da educação com isso. E comecei a fazer uns trabalhos, aí foi que surgiu esse livro aqui, Educando em Cordel, que é um livro que eu trabalho nas escolas privadas, são dois livros, Fundamental 1 e Fundamental 2. Aí, pronto, eu comecei a trabalhar esse livro nas escolas, aí, claro, uma escola começa a chamar, a outra escuta falar e vai chamando. E assim, eu iniciei o projeto, iniciei o poeta Edgar como poeta educador, né, e iniciei esse projeto Educando em Cordel, que hoje é um projeto de vida, né. Hoje, é, onde eu caminho, é, se confunde o poeta Edgar com o projeto Educando em Cordel. Ah, que legal. Mas é maravilhoso, e é nessa caminhada aí, mas... Ah, mas me fala, porra, fala pra gente, eu acho que tá todo mundo curiosão aí, como é que funciona esse projeto? Primeiro, parabéns pela sua trajetória, que você foi, é, tem uma coisa, Edgar, antes de você responder pra gente, né, falar pra gente, dar detalhes, como é que funciona o projeto Educando em Cordel, que eu já conheço, já tenho uma, né, conheço, eu quero que vocês conheçam também. É, antes disso, tem uma observação que eu tava vendo aqui enquanto você tava falando, tava observando, que você foi, é, seguindo o fluxo, né, entendendo onde tinha as, as travas que você tava gerando, na tua carreira, na tua vida, poxa, tô fazendo isso, mas eu não me sinto, olha que legal que você falou, cara, não tava sentindo que tava fluindo, né, não era aquilo, não era ter, era ser que você queria, isso é foda, isso é maravilhoso, porque quando a gente sai do produto, da sacada, da parada, da ideologia, da crença, e aí eu tô pensando aqui, né, de mente pra mente, vamos pensar aqui, de mente pra mente aqui, quando a gente sai da modalidade ter, e entra na modalidade ser, a gente acaba tendo, acaba tendo, é, e tendo, e tendo com a qualidade, que a gente não tinha, porque você começa a observar, a entender, a ver, e a viver, de maneira intencional, porque você não quer ser, ser é viver, né, é uma coisa que eu tô até na pele aqui, né, o Viva La Vida, é viver de verdade, é viver a vida de maneira intencional, volta pro propósito, então, velho, que legal, porque quando a gente sai, olha que negócio legal, do, do, da modalidade social, que é ter o tempo todo, né, mas é tenha, mas é tenha a sua agenda lotada, tenha a sua vida corrida, tenha, não tenha tempo para, não tenha tempo para coisas triviais, tipo, ir a uma praia, tirar umas férias, e, sabe, fazer uma coisa que você gosta, não, primeira é tenha, 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 e depois quando você vai ver, você não vai ter tempo, olha, eu ter de novo, ter tempo para aproveitar o que você, o que você construiu, porque você teve tanto tempo, investiu tanto tempo, em uma coisa, que depois você percebe que aquela coisa, não era aquilo que te fazia feliz, né, porra, que coisa, é, rapaz, é, é, é muito mais, você mostrou o que tem na pele, eu tenho na pele aqui, Belchior, amar e mudar as coisas me interessa mais, né, isso também é um hino para mim, amar e mudar as coisas me interessa mais, é, aí, ainda, por favor, fala do projeto para a gente, Ah, vamos embora, mas deixa eu só abrir um parênteses aqui, do que você falou, por favor, porque eu sou seu fã, né, assim, eu caminho, como você disse, talvez sem intenções, e o universo vai conspirando comigo, né, muito massa, só que às vezes o universo disse, você é, ah, por que tu não faz um curso com Páscoa Olá, para tu entender mais o universo? Olha isso, a recíproca é verdadeira, viu, você sabe disso. É, porque o poeta, assim, eu acho que está, muito na essência do poeta, o poeta faz, né, poeta, é, né, meio a esmo, né, mas esse, esse direcionamento que você trabalha, eu acho isso fantástico, né, mas o, o grande poeta, Belquio, que eu citei a você, Belquio tem uma canção, é, uma coisa é o seguinte, mas quando você adentra no universo da poesia, você não tem como ver as coisas sem poesia, né, então você vai ver seu trabalho com poesia, você vai assistir um filme com poesia, você vai ouvir uma canção com poesia, você vai ler um livro com poesia, não necessariamente que essas coisas precisam ter poesia, mas tem que ter uma poesia, né, algo lúdico, algo filosófico, que você possa entender o processo, é como você, no seu trabalho, por exemplo, quando você vai para uma empresa, eu vou dizer em outras palavras, você vai dizer assim, pessoal, eu quero que vocês trabalhem com poesia, eu quero que vocês notem, no trabalho de vocês, que existe poesia nesse trabalho, então quando você adentra no universo da poesia, você tem que ver a vida com poesia, sim, e Belquio tem uma canção chamada Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, é o nome da música dele, sim, depois você escuta, e na poesia, na música, ele diz assim, é contando a história de um homem, né, que ele diz assim, era um cidadão comum, com meses que se vê na rua, falava de negócios, ria via show de mulher lua, vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua, acordava sempre cedo, era um passarinho urbano, embarcava no metrô, nosso metropolitano, era um homem com bons modos, com licença, foi um, foi engano, era feita aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde, a sensação da missão cumprida, aí no final da poesia, ele diz assim, acreditava em Deus, em outras coisas invisíveis, dizia sempre sim, aos seus senhores infalíveis, pois é, tendo dinheiro, não há coisas impossíveis, mas o anjo do senhor, de quem nos fala, o livro santo, desceu do céu, para uma cerveja, junto dele, no seu canto, e a morte o carregou, feito um pacote, no seu manto, aí no final, ele termina dizendo assim, que a morte, lhe seja leve, né, que a morte lhe seja leve, essa poesia, tem muitos pontos, mas tem um ponto, é, muito profundo, mas tem um ponto, que ele diz assim, vivi o dia, e não o sol, a noite, e não a lua, isso é muito da gente, desse cidadão, desse pequeno perfil, de cidadão comum, ele vive o dia, mas não vive o sol, ele vive a noite, mas não vive a lua, né, então, nós, às vezes, nos tornamos esses robôs, né, que sim, que vive o dia, mas não percebe que existe um sol, como você falou, a praia, né, você vive a noite, mas não percebe que ali tem uma lua, e a vida vai passando, e você vai pegando o seu metrô, e você acorda cedo, e vai chegar um momento, que você vai sentar na mesa do bar, pra tomar uma cerveja, e a morte vai lhe carregar no seu manto, né, e como diz o grande mestre, Mário Sérgio Cortella, ele diz assim, que a vida, seja curta, mas que não seja pequena, né, que seja curta, mas que não seja pequena, então faça de cada dia um livro de poesia, né, deixa eu mostrar aqui, mais palmas, peraí, primeiro palmas, palmas, aí, rapaz, eu sabia que ia ter muita poesia aqui nesse texto, eu sabia que ia ser tão poético, sensacional, obrigado, mostra, por favor, mostra o livro, eu tô lançando esse livro aqui, Minutos de Poesia, Minutos de Poesia, bonito, hein, muito bonito, que é uma, ele é bem ilustrado, assim, sabe, olha, que legal, ele tem, ele tem umas artes, assim, que uma amiga minha fez, chamada Bruna, tipo assim, plante o grão do respeito, pra nascer um ser gentil, então ele tem umas artes, assim, legal, Bruna o que, Bruna o que? Bruna, que fez as ilustrações? no Instagram dele, dela é Bruna Letrinhas, sabe? Bruna Letrinhas, mas aí o arroba Bruna Letrinhas, as pessoas já vão achar. É, eu acho que tá lá, se não tiver desse formato, eu te mando, certo? Beleza, a gente coloca alguma coisa, pra poder mostrar o trabalho. No Instagram, tá? Ó, aí, esse livro, ele é um livro de poesias curtas, né, mas que não sejam pequenas. Isso. Pra que você tenha uma reflexão, e nesse ponto que eu abri, agora, abri até num ponto muito interessante, onde ele diz assim, ó, sentir o desaconchego de quem não tem moradia, sentir a fome sem ter fome pra ver o que não se via. Boa. Enxergar com a alma nua quem sobrevive na rua é sentir a empatia, né? Caramba! Um pontozinho, um pontozinho de reflexão pra gente, tá? Boa, boa, muito bom. Essa poesia, eu até mandei ela, que na verdade, essa poesia eu fiz inspirada numa pessoa que eu acho muito grande também, que é lá de São Paulo, chamado Padre Fábio, Júlio Lancelotti, e o Padre Júlio, ele trabalha há mais de 30 anos na Cracolândia ali e tal, e essa poesia eu fiz e mandei pra ele, né, ele pegou lá, postou, agradeceu e tal, que é um senhor já que faz um trabalho muito massa, assim, e... mas é isso. E você fomentou. Olha que negócio legal, cara, você falou em ver a vida de acordo com o seu propósito. Olha que legal, já que a gente tá falando de propósito, parece que, ó, foi canalizado pra propósito a nossa conversa aqui fora, e isso é muito interessante, porque quando a gente fala da questão comportamental, Edgar, faz total sentido, cara, que você trouxe, porque, o que acontece? nós programamos a nossa mente pra uma funcionalidade, nós programamos, mas isso é o tempo todo, velho, inclusive pra enxergar problemas e enxergar coisas boas, né, a gente, a gente programa, primeiro que nós somos programados a partir da nossa, das nossas primeiras experiências, primeira infância, ali você sabe disso, você trabalha muito e você ainda vai falar do projeto, hein, da primeira infância e tal, nós somos programados pelos nossos pais, né, a forma com que nossos pais se comportam é a forma que os filhos vão se comportar, isso é básico, esqueçam, gente, pelo amor de Deus, você pai, mãe, tá lidando com criança, presta atenção nisso aqui, e aí, Edgar trouxe, estou exemplificando, velho, para de dizer, para de usar a expressão, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, sabe? Sabe aquele lance do, olhe, papai, mamãe, titio, titia, não sei quem, tá falando pra você fazer assim, mas você faz assim, de outro jeito, papai, mamãe, não sei quem, mas não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou dizendo para você fazer, ei, ser humano não aprende, presta atenção aqui, por favor, seu cérebro não aprende pelo que ele está vendo, e sim pelo que ele está, pelo comportamento das coisas, pelo que dizem para ele, é pelo comportamento, é pelo que ele está vendo, literalmente, não pelo que ele dizem para você, então, eu vou deixar você dizer, tanto é que tem uma coisa muito interessante, que é, olha como as falas, fazem total efeito, né, você diz para alguém assim, ó, não pensa num elefante azul, já era, já foi, cara, então, cuidado, com as coisas que você diz, para que as pessoas não o façam, porque você pode estar apenas reforçando, então, o comportamento, nós imitamos comportamento, então, a partir do momento, que aquilo é colocado, a gente repete tanto ali, no nosso inconsciente, que aquilo vai passar a ajudar a gente a enxergar tudo daquela forma, então, por isso sim, que tem pessoas que são mais positivas, e tem pessoas que sim, enxergam hoje, tem enxergado, na verdade, a vida de maneira mais negativa, não é que ela é assim, é que ela treinou o cérebro para fazer isso, e aí ela vai ver programação na TV assim, ela vai ver filme assim, você falou de maneira poética, e aí eu já vou usar o teu exemplo, para o lado sim, para uma coisa, o caso vem para mim, para uma mentoria, o cara vem para mim, para fazer um curso, um treinamento comportamental, ele diz para mim, não, é porque eu sou assim, eu sou negativo, é que eu nasci com a ascensão, é a síndrome, é a síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, né, eu nasci assim mesmo, aí ele pega, e aí ele aprende, olha que coisa louca, o cérebro começa a buscar informações, que reforçam aquilo que você está repetindo, então se você dizer assim, não, eu que sou assim mesmo, aí tu vai abrir o jornal, um dia desse, vai estar lá assistindo TV, alguém vai dizer, pessoas que nasceram no ano tal, no mês tal, são assim, aí você, tá vendo, eu sou assim, aí você vai pegar um livro, aí vai abrir um livro, uma página tal, você vai olhar ali, teu cérebro procura, tá, teu cérebro procura, aí você olha, ele tá lendo um livro daqui a pouco, pessoas que normalmente, pegam mais as coisas do lado esquerdo, eita, eu tô pegando com o lado esquerdo, são assim, eu não disse, o livro disse também, e aí você começa a se conectar com outras pessoas, que tem um comportamento parecido com o seu, porque teu cérebro, o teu neurônio espelho, aqui atrás da tua testa, vai procurar pessoas, pra se relacionar, que tem ideias parecidas com as suas, e você vai achar elas, por micro expressão, expressões, por comunicação silenciosa, tu nem vai, tu vai dizer, não sei por que eu atraio essas pessoas aqui, nem vai notar, não vai, e vai fazer, então é sensacional, quando você traz pra gente aqui, compartilha com a gente, como funciona a tua mente, e a sua mente, funciona de maneira poética, procurando poesia, e provocando poesia, ué, que sensacional, mas isso é maravilhoso demais, eu sabia tudo isso, que você tá dizendo de outro jeito, quando você diz, pô, que maravilha, porque isso é ciência, muito massa, né, mas olha, por coincidência, que notei, né, é porque a gente diz assim, ah, as redes sociais, né, a internet tem os algaritmos, que quando você diz uma coisa, ela procura o que você tá dizendo, imita o cérebro, se a gente pensar de uma forma ampla, o universo também tem os algaritmos dele, né, então, é o que você tá dizendo, então eu vou pensando, e o universo vai me mostrando, liga a televisão, que vai estar passando, falando de você, é isso, é isso, aí, por coincidência, ontem eu tava ouvindo, até um podcast também, e citaram uma frase de Nietzsche, que eu achei massa, que diz assim, ó, todo juízo sobre a vida, é, antes de tudo, o juízo que a vida faz, sobre quem o profere, putz, grande demais, né, todo juízo sobre a vida, é, antes de tudo, o juízo que a vida faz, sobre quem o profere, né, então é isso, total, que lindo, né, e, e ver a riqueza, assim, eu amo, eu amo a poesia popular, porque o poeta popular, né, eles eram cantadores de viola, né, eram os poetas que não tinham escolaridade, né, hoje não, hoje a gente pega um repentista, por exemplo, o repentista já tem nível superior, mas antigamente era um poeta analfabeto, que conseguia dizer os versos, falar em sabedorias, mas sem um contexto acadêmico, eu acho isso maravilhoso, né, e, eu acho isso incrível, mas, só pra você ter ideia, tem um poeta chamado Zé Cardoso, que ele tava numa cantoria de viola, com um poeta chamado Sebastião Lir, e Sebastião Dias é um poeta mais culto, Zé Cardoso é um poeta mais simples, e na hora da peleja, né, das brincadeiras que ele solta, aí Sebastião Dias chamou Zé Cardoso de analfabeto, aí Zé Cardoso, é, chamou analfabeto, né, Zé Cardoso, na sabedoria do poeta cantador, que faz o verso de repente, o verso repentista, faz o verso de repente, ele disse assim, aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus, eu sou completo, você vem me chamar de analfabeto, exibindo o diploma de doutor, no congresso que eu for competidor, eu vou dar em você 10 a 0, eita, Bastião, você, Bastião, você é muito sincero, se eu deixar de cantar, não sou feliz, ser poeta, eu sou porque Deus quis, ser doutor, eu não sou porque eu não quero, que maravilha, isso é grande demais, isso é grande, porque o poeta popular, ele consegue dizer umas coisas, que está em todas as ciências, mas de uma forma simples, que o homem do sernão, que possa escutar, aí vê bem, nesse livro aqui, na parte de trás, eu fiz um verso, eu vou dizer esse verso para você, só repete o título do livro aí, para as pessoas que estão só ouvindo, poder exemplificar. Ah, tá bom, o livro Minutos de Poesia, opa, aí no final, vê o que eu coloquei, a respeito, dessa questão, que a gente desenha quem somos, outras palavras, e eu digo assim, trago no verso a beleza, do que foi a minha infância, eita, desculpa, volta, trago no verso a beleza, de quem foi meu eu criança, em cada rima, a lembrança, de mamãe, sua leveza, sinto Deus na natureza, em tudo que eu vivi, das estrofes que aprendi, o amor foi sempre o tema, cada um lê no poema, o verso que traz em si, cada um lê no poema, o verso que traz em si, né? Mas sim, velho, olha o que você acabou de falar, isso é muito lindo, né, nos estudos do comportamento humano, a gente chama isso de modelo de mundo, né? Cada um traz seu mapa, para qualquer relação, para qualquer troca, para qualquer coisa que faz, cada um traz o seu mapa, ou seja, traz as suas crenças, seus valores, o que acha, quem é, ele coloca no que ele faz, então não tem meio termo nisso, velho, o que você é, por isso que é tão importante ser o que você faz, por isso que as pessoas que vivem em meio termo, vivem que ainda, que não vivem a sua identidade, isso é identidade para o mundo, tá? E se, ó, identidade sexual, por exemplo, né, identidade de gênero, identidade psicológica, de crenças e valores, é que se ele não vive o que ele é, a identidade dele, o que ele está sendo, né, lembrando que são os seres que mudamos e tal, então, se ele não é o que ele está sendo no momento, o que ele sente que é no momento, velho, ele entra em incongruência, ele começa a adoecer, ele começa a parecer diferente, as pessoas começam a dizer, tem alguma coisa estranha ali, porque ela não é o que ela, às vezes ela é o que ela é, o que ela está sendo naquele momento, às vezes ela não é, então você vai ver que ela, é uma pessoa que muda de personalidade, o que é isso, ela não tem personalidade? Não, ela só não está vivendo, a persona que ela está sentindo naquele momento, entende? e aí a gente vai ver que essa pessoa vai ter muito problema, velho, vai ter muito problema, e nesse poema, nesse minuto, como é que é o nome do título do livro, repete por favor? Minutos de Poesia. Minutos de Poesia, na contracapa, você está na capa, está atrás aí, está na parte de trás do livro, na parte de trás do livro, já na despedida do poeta, ligado para o leitor, ele dá uma sacada dessa, uma porrada dessa na cara da pessoa, assim, viva a sua identidade, isso é sensacional. E, assim, essa poesia, ela mostra, assim, em resumo, um pouco de mim, né? Eu acho que quando você, quando você fala, assim, que, que a gente tem que ter os propósitos, aí possa ser que um cara mais pessimista diga, ah, porque você não viu minha infância, porque você não sabe como foi, né? Muito, muito isso. E, eu estava até numa palestra que eu fiz esses dias, que eu também faço uns trabalhos em empresas, e tal, eu estava numa palestra. Cara, eu estou curioso, então, daqui a pouco você vai dizer tudo que você faz, por favor. E a gente estava comentando justamente essas dificuldades que existem no nosso caminhar, né? Sim. E, em minha vida também eu tive as dificuldades no caminhar. Só que, na minha vida, eu tive duas pessoas que, de certa forma, me influenciaram muito. Sim. Uma positiva e uma negativa. A negativa foi o meu pai. Meu pai era um homem alcoólatra, né? Meu pai fumava muito. Meu pai era aquele homem bruto do interior. Onde ele não sabia demonstrar o que era o amor. Isso não quer dizer que ele não amava. Ele apenas não sabia demonstrar o formato que eu queria, como filho, receber. E, outro lado, foi minha mãe. Minha mãe foi essa poesia, né? Quando eu digo, em cada rima, a lembrança de mamãe e sua leveza. Então, eu trago a leveza de minha mãe. o que você falou, o ensinamento através dos exemplos, né? Minha mãe ensinava muito através dos exemplos. Então, eu tive essas duas personas na minha vida. Chegou um momento em que eu disse assim, até inconsciente, não estou dizendo inconscientemente, mas chegou um momento em que eu disse assim, qual caminho eu vou seguir? Seguir o caminho do meu pai ou vou seguir o caminho da minha mãe? Então, minha mãe é essa poesia que eu tenho hoje, sem ela ter sido poetisa. mas ela me mostrou a sensibilidade, a leveza, o amor, e foi esse o caminho. Então, todas as pessoas que nós encontramos na caminhada e que dizem, ah, não dá, é porque é difícil, é porque você não vai entender, é porque eles escolheram o caminho que escolheram, né? Boa! Mas se eles percebessem, lá na poesia da vida deles, tinha talvez vovó, e vovó era aquela pessoa serena que disse, meu filho, não vai por aí, né? Meu filho estuda, né? Então, o que é que faltou? Faltou a percepção. Por isso que eu digo, caramba, assim, que a poesia, ela é uma ferramenta para o caminhar, que ela é muito massa. Tem um grande, um grande cantor aqui do nosso Pernambuco, talvez as pessoas que estejam em outro estado não conheçam, é chamado Petrúcia Morim. Pesquisa, hein? Petrúcia Morim, é um forrozeiro massa, é um poeta grande, e dizem, porque tudo é na oralidade, não tem nada escrito assim, mas dizem que Petrúcia, quando ele começou, ele é de Caruaru, uma cidade aqui de Pernambuco, Capitão do Forró, Capitão do Forró, e dizem quando, quando Petrúcia começou, na carreira de cantor, ele foi pedir para cantar lá em Caruaru, e disseram que ele não podia cantar, porque ele estava começando a carreira dele, como música, e disse que não tinha espaço, porque já estava tudo preenchido, e ele disse assim, não, deixa eu cantar assim no palco ali do bairro, não precisa ser o palco principal, e ele disse, não, mas está tudo preenchido. E diante dessa dor, quem não sentiu uma dor, eu falei agora de dor, meu pai foi uma dor, e diante dessa dor, ele escreveu uma das poesias dele, que é uma música das mais lindas, onde ele escreveu assim, eu não preciso de você, o mundo é grande, o futuro me espera, não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo para mudar meu endereço, já revirei a minha vida pela uma vez, juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra, não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só para te ver sorrir, para mim não chorar. Você foi longe, me provocando, você foi longe, alguma coisa me provocando, provocou a minha ira, só que eu nasci entre o velã e a macambira, quem é você para derramar meu mucuzá, mucuzá, para quem está escutando a gente, é uma comida típica do Nordeste, e ele diz assim, você não sabe o que eu passei para preparar, esse meu mucuzá, e você vem agora querendo derramar meu mucuzá, mas quem é você para derramar meu mucuzá? Então eu costumo dizer muito nos meus trabalhos, que dizem assim, pessoal, cada um tem um preparo aí, e não cabe a ninguém chegar e querer dizer, oh, está bom não, está sem sal, só você sabe o tempo que você passou para preparar, o tempero que você colocou, o fogo, a altura do fogo necessário, só você sabe, então a vida é isso, então a poesia faz isso, a poesia faz com que você veja um momento, que não foi tão agradável, mas que transforma esse momento em uma poesia, transforme, isso aí poeta. E tem uma coisa que, dentro do que você trouxe agora, e você falando antes da questão dos exemplos que você teve, que eram uma antítese um do outro, então você tinha um exemplo do seu pai, e você tinha um exemplo da sua mãe, em um momento você escolheu, qual você ia seguir. E hoje, dentro dos eventos que eu faço também, de palestras e treinamentos, eu escuto muito, mas é muito, o que você escuta nos seus trabalhos, sabe, que é isso, que é eu, mas você não, você não, tem uma vez, eu vou falar que eu lembrei, cara, que eu ouvi de uma pessoa que veio a mim mesmo, sabe, bem forte, olha, Júlio, está falando isso aí sobre mudança, sobre mudança comportamental, sobre não sei quem, sobre não sei o que lá, cara, mas usou exatamente a palavra que você trouxe, ele disse assim, mas você não sabe, você não conhece a minha vida, a dificuldade que eu vivi. Aí, eu perguntei, aí eu disse pra ela assim, não, não conheço, não conheço, como você não conhece a minha. Entende? Aí eu disse pra eles, aí eu disse pra essa pessoa, algumas poucas das coisas que já aconteceram na minha vida, e disse pra ele, olha, o que eu estou lhe dizendo aqui, não é apenas o que eu acho, primeiro que eu sou pautado na ciência, eu vou na ciência, eu vou, padrões de comportamentais, eu estudo ser humano, há uma década, que eu estudo ser humano, neurociência, como o cérebro funciona, mas vamos falar disso, vamos falar de palavrinhas difíceis aqui, não, vamos falar de vida, certo momento da minha vida, eu comia covinha do lixão, aí a pessoa ficou olhando pra mim assim, eu disse, porque era o que tinha, tá bom? Então, por favor, não vamos falar de meritocracia, porque tem um lance da meritocracia, por favor, cuidado, e eu dou muito cuidado pra falar da questão da, da, do vitimismo, porque a gente entra no modo vitimismo, gente, a gente aprende a fazer isso, poeta, a gente aprende, porque, e aí você falou uma coisa muito interessante, as pessoas escolhem, então tem aquele momento, que nós vamos escolher, de maneira inconsciente, mas a escolha é nossa, se a gente vai seguir tal ponto, ou tal ponto, então, a gente cria filtros, e esses filtros vão trazer, a nossa percepção de vida, se eu vou escolher, seguir assim ou assado, se eu vou, se minha mente vai começar a visualizar, coisas positivas, ou não tão positivas, oportunidades ou dificuldades, então, eu treino minha mente todo dia, para encontrar oportunidades, e eu encontro, viu, e eu encontro, ah, Júlio, mas as pessoas te dão oportunidade, e quem disse que dá? Eu crio, meu Deus, e eu crio, mas a minha mente está tão focada, em achar oportunidades, que eu encontro as janelas, e crio as oportunidades, né, então, foi muito massa, você trouxe, obrigado por ter trazido, você deu aquilo. Justamente, Júlio, quando você diz assim, eu crio oportunidades, e entender o mecanismo do universo, isso é massa, principalmente quando você está bem com você, porque às vezes te fecham uma janela ali, e você diz, pô, eu estava tão querendo essa janela aqui, aí de repente você não está vendo que tem uma porta escancarada aqui do teu lado, né, por quê? Porque tua mente está tão ligada ao pessimismo, que você não vai ver, e que essa janela, e que essa janela não te cabe, não te cabe, então, você perceber isso, é muito massa, e voltando para a questão do meu pai, que eu falei assim, meu pai foi a dor, mas para que não fique algo muito forte, quando eu percebi a caminhada com meu pai, infelizmente, eu descobri, quando ele partiu, mas pelo menos eu consegui reconhecer, foi dois momentos, um que quando eu fui para o funeral dele lá em Pates, geralmente na cidade do interior, o caixão fica na sala, é muito interessante isso, e quando eu estava olhando para o corpo dele ali, eu estava fazendo uma retrospectiva da nossa vida, e dizendo, poxa, meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me deu um beijo, e disse assim, filho, como é que você está, e eu fiquei fazendo essa retrospectiva, e quando eu entrei no corredor da casa dele, eu vi um, como diz o Matuto, eu vi um retrato meu na estante da casa dele, um retrato, aí eu disse assim, meu pai, ele nunca me disse que me amava, mas tinha uma foto minha lá na estante da casa dele, então nos momentos dele, no formato dele, às vezes ele parava, porque o meu nome é Edgar Juni, Edgar meu pai, e ele dizia assim, onde será que Juni está, o que será que Juni está fazendo, no formato dele, aí diante disso, eu escrevi uma poesia para ele, onde eu digo assim, foi embora o meu pai, o meu legado, e um pouco de mim também morreu, cada passo que dei, não foi só meu, cada escolha que fiz, tem seu traçado, se já quis de outra forma, ser amado, esperando perdê-lo outra lição, aprendi que o amor não tem razão, cada amor tem seu jeito, seu formato, hoje guardo meu pai, o seu retrato, e a lembrança de ti no coração, a presença não foi nossa aliada, o carinho não esteve ao nosso lado, mas na vida nem tudo é marcado, pelo beijo a lágrima derramada, a presença de ti está registrada, pelo ato que vi no último dia, quando a dor no meu peito se estendia, por achar que não era importante, a minha foto estava em seu instante, no local onde ele sempre via, que legal, eu fiz essa poesia para ele, e dentro disso, eu lembrei também, de um filme que eu tinha assistido, que era um filme sobre Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, eles nunca se entenderam assim na caminhada, pois é, e por quê? Porque Luiz Gonzaga, ele era um homem que ele trabalhava muito, e ele queria que Gonzaguinha fosse um doutor, então naquela época, ele tinha que fazer 30 shows por mês, Luiz Gonzaga, para poder ganhar dinheiro, hoje o capa faz um show, pois é, aí Luiz Gonzaga trabalhava de noite, para Gonzaguinha ter as condições, e no final da trajetória deles, eles se encontram embaixo de uma árvore, e Gonzaguinha gravando, não toca fita, a conversa deles, aí Gonzaguinha diz assim, pai, você queria que eu fosse um doutor, eu sou um doutor, sou formado, sou um doutor, mas eu não quero ser doutor, eu quero ser cantor, e eles começam a cantar juntos, então no final da trajetória, eles começam a fazer shows juntos, eles começam a se encontrar, mas aí foi quando eu notei que meu pai, não é que ele não gostava de mim, é porque ele achava, que para ser pai, ele tinha que prover, de condições materiais, e cabe a mãe, a parte mais sentimental, modelo de mundo dele, modelo de mundo dele, o jeito que rodava na cabeça dele, que é, isso, e hoje, graças a Deus, a gente sabe que, os papéis, não são mais assim, o pai, é aquele que cuida, que abraça, que cheira, a mãe, é aquela que, vai para o trabalho, vai, né, vai, conseguir os recursos, para a família, então, não tem mais espada, não, isso é maravilhoso, mas claro, meu pai não foi criado assim, né, meu pai foi, então, é importante demais, que a gente perceba, através dos sinais, como cada pessoa caminha, como cada pessoa, prepara o muconzá, né, e entender, claro, se a gente puder ajudar, né, cientificamente, como se faz, ou através da poesia, né, porque é o seguinte, a gente tem que juntar essa palestra, viu? Mas, opa, aí não dá spoiler não, cara, não dá spoiler não, né, mas é isso, cara, que legal, esses pontos, né, que legal, poeta, é interessantíssimo, quando você traz, essa questão do, primeiro que, quando ele tinha lá, o seu pai, a foto, né, a gente chama isso de âncora, né, ele tinha uma âncora física, física, que fazia com que um gatilho, para que ele, recorresse à sua lembrança, olha que legal, então estava lá, né, assim como, assim como minha avó, que faleceu há três meses, minha avó mãe, mulher massa, incrível, dona Antônia Júlio Pascoal, interessante, né, e aí, ela, ela tinha lá na, na, é interessante que ela tinha lá na estante dela, mas muitas fotos, mas muitas, uma de cada um da família, sabe, e mais fotos preto e branco, foto de, sabe, e às vezes, mas vovó, você tem tanta foto aí, essas fotos até, tem foto que não dá nem para ver direito, ela, mas eu sei quem é, eu sei quem está aí, sabe, eu sei quem está aí, eu sei quem está aí, fulaninho, que já faleceu, já faz um tempo, e tal, então, para, para, é uma âncora física, que eu olho, que eu pego, que eu toco, é um gatilho, que me dá gatilhos emocionais, que me gera gatilhos emocionais, que me recorre, que me faz ir para alguns lugares, tem gente que usa pigente, tem gente que usa colar, tem gente que usa anel, tem gente que usa, tem gente que faz tatuagens, né, que são âncoras, isso é legal para caramba, porque é uma forma, é uma forma de recorrer, a chegar a algum ponto, obviamente que é importantíssimo, a gente deixar até, já que levantou, você trouxe esse ponto, até deixar claro aqui para as pessoas, cuidado com as âncoras, que você também está, que você está trazendo, tá, porque às vezes aquela foto, é de uma pessoa que você, que não te traz, com as emoções e sentimentos, não te levam para, para uma potência emocional, e a gente faz isso também, deixa a foto lá, deixa aquela, aquela peça de roupa, aquela peça de roupa lá, escuta aquela música, aquela música, ou até aquela poesia, diga, usando a sua poesia, que não está muito a favor, da potência, da alegria, tá, usando aquela poesia, vou ler essa poesia, toda vez que eu estiver triste, para quê? Para potencializar a tristeza? Então cuidado, porque daí você entra no modo, né, e aí é muito importante, você ter trazido esse ponto, cara, porque existe também, é, os tipos de amor, né, tem até um livro, né, que fala isso, traz alguns tipos de amor, e vários, tem vários jeitos, de demonstrar, o amor, e aí, cabe, olha que lindo que você trouxe, a sensibilidade, nossa, de perceber o amor no outro, você que tem, você que está assistindo, a gente escutando agora, por favor, começa a recorrer, vai, e aí, vamos propor um desafio aqui, Edgar, eu estou bem poético hoje também, eu estou, você aqui, eu estou bem poético, vamos propor um desafio, para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, e depois vão lá, nas redes sociais, comentem, e se não quiser comentar lá, num post aí aberto, vai no direct lá do Edgar, vai no meu, e comenta, que é o seguinte, observe, a forma das pessoas que estão próximas de você, de amar, será que é amar a partir do serviço, que é dar alguma coisa, sabe, alimento, comida, minha mãe, minha mãe adora, tem que comer, mas tem que comer, minha avó também, mas se fosse da casa dela, você tem que comer, mas tem que comer muito, e depois ela diz assim, mas você não comeu, mas não comeu, mas vovô, eu não consigo mais, leve para a sua casa, mas como, então é a forma de demonstrar o carinho, forma de demonstrar o amor, às vezes é pelo serviço, às vezes sim, tem um abraço, tem um cheirinho, no que eu gosto, tem um, tem um, vem aqui, tem aquela mensagem, por que você não vem mais, e você foi ontem, sabe, e aí, observe, faz essa observação, como o poeta, ele ligar aqui de cor, aumente, potencialize a sua sensibilidade, para potencializar, obviamente, a sua percepção, percepção, de amor, a sua volta, mas eu digo, cara, daqui a pouco, bate aqui o nosso tempo, aqui você, fala para a gente, aqui, qual é esse projeto, que a gente está tão curioso aqui, para saber, o que é que você está fazendo, espalhando, como é que você está espalhando, poesia pelo mundo, cumprindo o seu propósito de vida? Vamos embora, ó, mestre, aí, como, como, poeta, né, sou escritor, também, sou educador, eu, eu trabalho com esse projeto, Educando em Cordel, também, aí, faço palestras, né, recentemente, eu escrevi esse livro aqui, que é uma história, não é um livro de poesia, é contando a história de uma médica, que temos aqui, Sinta o nome, sinta o nome do livro, para a galera, O livro é Ternura, que é a biografia de Atelvina Weiss, ela me chamou, para contar a história dela, a infância dela, é um livro, que nós vamos fazer, na verdade, três livros, esse livro é da infância, depois a gente vai contar, quando ela, na adolescência, quando ela vive, vai morar aqui em Recife, ela é de Arco Verde, depois ela viajou, para estudar medicina, na França, então nós vamos contar, toda essa história dela, história de vida, uma história muito maravilhosa dela, esse é meu lado, escritor, eu gosto muito, dessa parte, de contar a história, dessa parte aí, não tem Cordel, essa parte aí, não tem Cordel, é a parte, historiadora, sua, mas digamos, que é um livro, que não é um livro de poesia, mas é um livro poético, entendi, é um livro, que eu falo, com detalhes poéticos, digamos assim, entendi, e dentro desse trabalho, na área da educação, eu lancei, eu faço um trabalho também, nas unidades prisionais, eu faço um trabalho, isso, eu faço trabalho com poesia, através da Secretaria da Educação do Estado, de Pernambuco, e nós fazemos trabalho, então, assim, se por acaso, que a gente está nos escutando, tiver alguma pessoa, que tem empresa, e diga, poxa, eu queria fazer um trabalho social, relacionado a isso também, só entrar em contato comigo, que a gente vê, porque esse trabalho pela Secretaria, é um trabalho, digamos assim, temporário, e é um trabalho que eu gosto demais, e quero dar continuidade, opa, para os senadores, e eles precisam de parceiros, vamos lá, porque quando a gente termina, as oficinas nas unidades, a gente termina com um livro, eu lancei esse livro aqui, Nas Asas da Liberdade, nós lançamos esse ano de 2019, que é um livro só com poesia deles, aqui estão cinco unidades prisionais, feminina, 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 é, é um livro maravilhoso, e nesse ano de 2022, nós lançamos esse aqui, Cotel em Cordel, que legal, que é só da unidade daqui, quem não conhece aqui, Cotel é uma unidade de triagem, você vai para o Cotel, você cometeu algum delito, você vai para o Cotel, e lá você é direcionado para outro presídio, ou, enfim, voltar para casa, então, esses dois livros, são livros dos poetas, das unidades prisionais, e é um projeto que eu gosto demais, eu tenho descoberto pessoas incríveis, eu não estou dizendo que não teve o erro cometido, claro, e eles sabem também que cometeram os erros, mas se a gente não der a oportunidade, a gente vai ficar sempre mais do mesmo, né, e a escola, na unidade prisional, é uma ferramenta de ressocialização, e eu entro com a poesia para que a poesia seja uma ferramenta dele poder se expressar, dele poder dizer as coisas que estão afligindo ele de forma poética, e transformar o que eles falam em livro é maravilhoso, porque eu fico pensando na grandiosidade, quando eu digo a grandiosidade, não é de Edgar, não, é do projeto, em termos do cara pegar um livro desse, que tem a poesia dele lá, e quando o familiar dele for lá no presídio, ele entregar para o filho e dizer, ó, papai é um poeta, e o filho levar um livro desse para a escola e dizer, ó, meu pai é um poeta, mas o pai não está preso? Ele diz, tá, meu pai está preso, mas ele é um escritor, ele é um poeta, ele vai sair lá, eu acho isso uma grandeza incrível, ressignifica, ressignifica, poxa, né, e talvez eles, no início da vida deles, eles não conseguiram perceber a mãe e o pai, qual o caminho, né, mas que agora, mesmo depois, né, do erro cometido, que eles possam, através da poesia, ter a visão, o sentimento de perceber isso, né, de perceber quem é a mãe e o pai da caminhada ali, né, naquele momento, né, mas justamente isso, que eles possam fazer essa mudança, né, que a mudança se faça, né. Parabéns, parabéns. E como é que esse trabalho seu nas escolas também, Edgar? Pronto, aí esse é das unidades prisionais e o projeto é do Cane Cordel, que trabalha diretamente nas escolas, como é que funciona? Geralmente, eu trabalho muito em escolas privadas, a escola coloca esse meu livro Educando em Cordel na lista do material, né, os alunos adquirem o livro, eu faço uma formação para os professores, mostrando como é que funciona o Cordel, como é médica, como é rima, os gêneros do Cordel, né, cestilha, quadra, cestilha, né, como é que você faz o Cordel e no final, e no final a gente encontra os estudantes para pegar as produções deles e transformar essas produções deles num livro, a gente transformou até isso aqui, livro infantil, os livros, como é que é o título aí? Os Livros? Os Livros Dão Asas para a Imaginação. Que legal. Aí são meninos do sexto ano, isso aqui foi até de uma escola pública, aí a gente transforma isso num livro também para eles se tornarem escritores com 10, 8, 9 anos. Que legal, imagina, a cabeça dessas crianças, né, que elas aprendem uma coisa, que elas aprendem o Cordel e praticam isso, tanto como nas unidades prisionais também que você faz isso, que você ensina o que é a arte do Cordel, que é uma arte linda, e depois existe um álcool, materializa o conhecimento, que coisa maravilhosa, cara. Dentro dessas funcionalidades para a gente ir indo para o nosso final, vamos lá, as pessoas também estão pensando, estão fazendo isso aí, estão lamentando o final aqui do nosso papo. Mas deixa eu falar, deixa eu perguntar para você, Edgar, todos esses anos de tanto trabalho que você tem bem trazido, de execução do seu propósito. Trabalho parece uma coisa dura, uma coisa, né, de tantos anos de execução do seu propósito. Qual contribuição, qual impacto que você percebeu assim, quando você percebeu que, tipo, caramba, olha onde está chegando esse propósito. Tem algum momento que você destaca aí para a gente para trazer um resultado? Poxa, eu tenho vários, imagino, imagino. É, mas, ó, meu celular, ele deu uma mensagem aqui, ele dizendo, bateria baixa. Tá tranquilo. Mas, ó, se por acaso cair, primeiro eu quero te agradecer, dizer que foi bom, mas agradecer a todos que nos ouviram aqui, né, Estou aqui, não sei se está ouvindo. Está ouvindo. E dizer que meu Instagram é Poeta Edgar, né, para quem quiser saber mais. Pode compartilhar aqui, o arroba dele aqui embaixo. Beleza. E é isso. Mas, assim, eu tive vários momentos, assim, mas se eu fosse, poxa, se eu fosse enumerar agora, eu acho que é de uma menina que eu encontrei em uma unidade prisional feminina, né, e ela disse que estava com depressão, depois um jornal foi lá entrevistar algumas delas e ela disse que estava com depressão e foi através de um poeta que foi na unidade prisional, ensinou poesia e ela começou a escrever poesia, ela saiu da depressão e ela começou a escrever peça. E eu achei massa porque, assim, ela não precisou citar meu nome, sabe? Ela disse, um poeta veio aqui, fez um trabalho e eu fiquei muito, assim, eu fiquei, assim, na verdade, ela sempre me tocou, sempre bateu. E quando ela saiu, ela ligou pra mim e disse que tinha casado, né, estava com uma menina, né, massa também e estava cuidando do filho da menina também, né? Ah, que legal. E eu achei isso lindo e eu disse, poxa, assim, massa, aí ela disse que estava precisando de umas coisas, assim, para construir a casa aí eu fui atrás dos amigos, né? Entra essa parte dos amigos e a gente conseguiu um fogão, uma cama e tal e ela hoje está casada, né, com essa menina, está com essa filha, está com esse filho, né? E está bem, massa, assim, e eu pensava, poxa, em um momento, através de um trabalho que eu faço, às vezes que eu acho que talvez não tenha tanta importância, né? e esse trabalho chega numa pessoa, cura uma pessoa da depressão, vê que maravilha, né? Dá uma ferramenta para que essa pessoa saia de um processo, porque ela saiu também porque ela quis sair, né? Sim. Mas dei a ferramenta, né? Foi mamãe, foi vovó, né? Foi a vovó, e foi a âncora, foi o que ela se apoiou na poesia, e isso é maravilhoso. Então, acho que esse momento foi um dos momentos, né? Mas foi um momento massa. Obrigado por isso, viu? Edgar, meu querido poeta, Edgar de Nins, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso De Mente Pra Mente com o Júlio Pascoal e compartilhar seus conhecimentos, seu propósito em formato de poesia com a gente. muito obrigado e a todos aí, vocês já sabem o que fazer, vocês entram, compartilhem, curtem, comentem, mas manda todo mundo assistir esse negócio, manda todo mundo escutar, porque esse é o propósito desse nosso De Mente Pra Mente aqui, a gente compartilhar o conhecimento e resultados, lembrando que a gente pode fazer acontecer a partir de métodos e método a gente aprende e aprende com quem já está tendo resultado. Obrigado, Edgar. Edgar, fecha aí, com uma poesia daquela curtinha, antes que desligue tudo aí. Da palavra que você disse no início, gratidão vai muito além de usar a palavra grato, é aceitar e dar valor ao que importa de fato, é saber retribuir e no dom de dividir, enxergar o abstrato. Isso é gratidão. Esse é o poeta Edgar Diniz. Obrigado, João. Valeu, Beto. Tudo junto. Beijo pra você. Beijão. Esteja bem e até a próxima, hein? Gente, acompanha as redes sociais do Edgar, vai estar aqui embaixo que tem novidades aí por aí. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? Viva la vida! Viva la vida!